Qual é a proporção fenotípica da descendência de um homem acondroplásico com uma mulher normal? Olá, seja bem-vindo à resolução de mais um exercício de genética que vamos determinar a proporção fenotípica da descendência de um homem acondroplásico com uma mulher normal. Lembra que acondroplasia é um tipo de nanismo em que um indivíduo que herda o genótipo homozigoto dominante não sobrevive. Aquilo que herda o genótipo heterozigoto sobrevive, mas expressa a acondroplasia e um indivíduo com genótipo homozigoto recessivo é um indivíduo normal. Então, a geração parental é constituída por um indivíduo heterozigoto, que é o pai, e o genótipo homozigoto recessivo, que é o da mãe. Um indivíduo heterozigoto forma dois tipos de gameta, um com alelo dominante e o outro com alelo recessivo. E um indivíduo homozigoto forma apenas um tipo de gameta. Neste caso, vai se formar apenas um gameta com alelo recessivo. Neste caso, como um indivíduo tem dois tipos de gameta e o outro tem apenas um tipo de gameta, pode-se fazer dois cruzamentos. Um entre um gameta com alelo A dominante, um gameta com alelo A recessivo do outro progenitor, e o segundo cruzamento entre dois alelos recessivos. Neste caso, quanto à proporção genotípica, nós podemos ver que nesta descendência pode haver dois tipos de genótipo. Um genótipo heterozigoto e um genótipo homozigoto recessivo, ou seja, um meio para cada. Um indivíduo heterozigoto manifesta a acondroplasia. Logo, a probabilidade deste casal gerar um indivíduo acondroplásico é de um meio, ou seja, 50%. E de gerar um indivíduo completamente normal é também de um meio, 50%. Então, a proporção fenotípica da descendência de um homem acondroplásico ou uma mulher normal é de 50% para indivíduos acondroplásicos e também 50% para indivíduos normais. Eu espero que você tenha compreendido e eu espero por você na próxima videoaula. Não te esqueças de partilhar com quem precisa. Até já! Legenda Adriana Zanotto